O que devemos pedir em oração? Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Há muitos que, embora procurem obedecer aos mandamentos de Deus, têm pouca paz ou alegria. Essa falha em sua experiência é o resultado da falta de exercitar a fé. Andam como se pisassem em terra salina, em ressequido deserto. Pedem pouco, quando deviam pedir muito, pois não há limite para as promessas de Deus. Essas pessoas não representam corretamente a santificação que vem pela obediência à verdade. O Senhor quer que todos os seus filhos e filhas sejam felizes, obedientes e desfrutem da paz. Pelo exercício da fé, o crente toma posse dessas bênçãos. Pela fé, cada deficiência de caráter pode ser suprida, todas as contaminações purificadas, cada falta corrigida e toda boa qualidade desenvolvida. A oração é estabelecida pelo céu como meio de alcançar êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que vêm em resposta à oração da fé produzirão no coração do suplicante tudo o que ele pleiteia. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, a natureza cristã, sabedoria e fortaleza para sua obra. Todos os dons, enfim, que ele prometeu, e a promessa é, recebereis. Foi no monte com Deus que Moisés contemplou o modelo da maravilhosa construção que deveria ser o lugar de habitação da glória do Senhor. É no monte com Deus, no lugar secreto da comunhão, que devemos contemplar seu glorioso ideal para a humanidade. Em todas as eras, por meio de comunicação com o céu, Deus tem realizado seu propósito por seus filhos, pelo gradual desdobrar em seu espírito das doutrinas da graça. E a verdadeira santificação, significa perfeito amor, perfeita obediência, perfeita conformidade com a vontade de Deus. Devemos santificar-nos para Deus mediante a obediência à verdade. Nossa consciência deve ser expurgada das obras mortas para servir ao Deus vivo. Não somos ainda perfeitos, mas é nosso privilégio desvencilharmos-nos dos obstáculos do eu e do pecado e prosseguir para a perfeição. Meu amigo e minha amiga, que Deus te abençoe grandemente, guarde essas palavras em seu coração e saiba que Jesus estará contigo todos os dias até a consumação de todas as coisas. Então somente contemple o seu caráter, a sua majestade, o seu amor, porque pelo contemplar somos transformados e pode ter certeza que grandes coisas acontecerão na sua vida e no desenvolvimento do seu caráter. E você será uma pessoa de muito mais oração. Deus abençoe você, um beijo no seu coração, um grande abraço do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes.